Hoje eu tô aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo, mas hoje não é dia de voar. Hoje eu vim me despedir de um casal de amigos que tá indo morar na Europa. E vamos aproveitar então a oportunidade, já que eu tô aqui, mostrar um pouquinho do Aeroporto de Guarulhos em 2024 pra vocês. Inclusive eu quero mostrar o Aeromóvel ou People Mover, né, que é o trenzinho que vai conectar a estação de trem aos terminais daqui do Aeroporto de Guarulhos, que já era pra ter sido inaugurado, mas ainda não. Por que será? Vamos circular por aqui e ver como está o aeroporto agora em 2024. E eu tô aqui na parte de fora do Terminal 3, já despachei os meus amigos, já foram viver na Europa. Esse aqui é o terminal que é puramente internacional daqui de Guarulhos, o Terminal 3, que é o mais recente, que inclusive já está bastante saturado. Quem passa por aqui sabe que esse aeroporto já está pequeno. Ele tem alguns problemas, os elevadores são ruins, a restituição de bagagens às vezes é um pouco demorada. E hoje é a principal porta de entrada daqui do Brasil. Vamos dar uma voltinha aqui por fora. Antes de entrar, quero mostrar, tentar mostrar pra vocês as estações do People Mover. Olha só, ali o caminho do People Mover, do trenzinho, né? Que percorre os três terminais. Aqui no Terminal 3, a estação fica aqui, olha, junto do edifício garagem. Essa aqui é a estação dele, olha, tá prontinha. E vocês vão poder acessar pelo mezanino aqui do aeroporto, né? Que é o piso que fica entre o piso principal e o piso térreo, onde fica o desembarque. E essa aqui é a estação dele. Vou tentar descer pra mostrar lá embaixo como tá. Não sei se eu vou conseguir ver muita coisa, tá, gente? Mas, vindo pra cá, uma coisa que eu percebi é que tem muitas obras ainda. Não tá totalmente pronto, não. Olha, ali na frente mesmo tem uma grua instalando algumas proteções. Tá vendo? Então, assim, a previsão era de inaugurar agora em agosto. Hoje é dia 17 de agosto. E ainda não tem uma data de inauguração. Ou seja, provavelmente vai ficar pra setembro ou, talvez, outubro. Olhando desse ângulo aqui agora, o trenzinho vem por aqui e entra aqui embaixo, onde fica a estação dele. E essa aqui é a parte externa do Terminal 3 aqui de Guarulhos, né? Que é o terminal mais novo daqui do aeroporto de Guarulhos, que é puramente internacional, como eu já disse. Agora, vamos entrar, que eu quero descer até o Mezanino, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês a estação do trenzinho, né? Do People Mover. Eu tô chamando de People Mover porque é assim que a imprensa se refere. Porque muita gente me xinga quando eu falo People Mover. E fala assim, ah, você tá no Brasil, é aeromóvel. Pessoal, é como a imprensa está chamando, é como a própria administradora do aeroporto está chamando. People Mover. Então, se você quiser chamar de trenzinho, chame. Se você quiser chamar de aeromóvel, chame. Eu vou me referir a ele como People Mover, pois é assim que a própria administradora do aeroporto chama esse veículo. Vamos entrar aqui pelo piso principal, que é o piso onde fica o check-in. E aí eu vou descer até o Mezanino, tá? O aeroporto não tá muito movimentado agora. Agora é por volta do meio-dia. Então, o grande pico de movimento aqui acontece mais no fim da tarde e à noite, né? Que é quando saem os voos de longa distância para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia também, né? E agora a gente desce aqui. Esse piso intermediário aqui é o Mezanino. Lá embaixo é o setor de desembarque. Já tem vídeo aqui no canal onde eu faço tour pelo Terminal 3? Eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, tá? Vamos achar o acesso ao Mezanino, ou melhor, o acesso ao estacionamento, que vai ser por onde a gente vai chegar pelo People Mover. E esse aqui é o acesso ao estacionamento. Vamos entrar aqui. Para quem nunca viu o acesso ao estacionamento do aeroporto de Guarulhos, é por aqui, ó. Aqui embaixo ficam os táxis, os ônibus. O ponto do Uber é bem aqui embaixo, olha, é bem ali assim. E aqui a gente segue até o prédio do estacionamento. Saindo aqui, do lado direito é o prédio do estacionamento. E do lado esquerdo é onde vai ficar, ou melhor, onde já fica a estação do People Mover. Olha só, já tem até as plaquinhas de sinalização, olha só, translado, trem e terminal. Olha que legal. Tem tapumes, ou seja, a gente não consegue acessar a plataforma ainda. Tá bastante sujo, porque tá em obras, né? Mas aqui, gente, que vai sair o People Mover para os terminais. Olha só. Aqui, aparentemente, tá tudo prontinho. Vai ter um outro acesso por aqui, olha, que tá interditado temporariamente, mas é um outro acesso também, bem de frente ao desembarque do trenzinho, olha. E aqui é aquela via por onde ele vai passar, que eu já mostrei para vocês agora há pouco. Olha a via ali. É uma obra muito bacana e que tá sendo esperada já há muito tempo para melhorar esse acesso aqui ao aeroporto. O trem é sensacional, gente. Ele chega até a estação Guarulhos Aeroporto e a dúvida que fica era por que esse trem nunca veio até aqui aos terminais, né? Então agora eles estão tentando resolver isso com o People Mover. Muitas pessoas criticam o trem e falam assim, ah, mas é um pouco inviável, porque para quem vai com muitas malas para o aeroporto, sim. É um pouco rolezão. Mas se você pensar que custa 4 reais da estação de metrô até o aeroporto, com todas as integrações incluídas, 4 reais para chegar aqui em Guarulhos é muito barato, né? Por exemplo, da minha casa até o aeroporto, eu pago em média 90 reais de Uber no UberX ou um 180 mais ou menos no Uber Black. Se eu precisar vir até o aeroporto de transporte público, eu vou gastar só 4 reais, porque tem uma estação de metrô perto da minha casa. Então assim, talvez não seja para todo mundo, mas é uma maneira muito bacana e econômica de chegar até o aeroporto de Guarulhos. Bom, agora vamos seguir lá para o Terminal 2, para ver se eu consigo mostrar para vocês o aeroporto, logicamente, não é o Terminal, e o People Mover. Olha só, aqui, como eu disse, vai ser o desembarque do trenzinho do People Mover. Aqui embaixo você já tem acesso ao edifício garagem, por aqui também tem acesso ao edifício garagem, e aqui na frente, gente, é o Terminal 3. Aqui os ônibus, né, o Bus Service, que vai para a cidade de São Paulo também. Dessa plataforma aqui embaixo também saem ônibus para várias cidades aqui da região, do entorno de São Paulo. E lá no fundão, o Terminal 3. Então vamos para lá agora, para seguir até o Terminal 2. Vamos se a caminhada é longa. Seguimos por aqui. Aqui o ponto final da linha do People Mover, bem aqui. Agora vamos de volta aqui, para esse caminho que eu fiz agora há pouco para o Mezanino. Essa demanda de um transporte de massa até o aeroporto é muito antiga. E quando anunciaram o trem, a galera ficou super empolgada, porque tipo, ah, vai ter um trem até o aeroporto de Guarulhos. Mas aí o trem chega até o terminal, em frente ao Terminal 1, e é preciso pegar um ônibus para chegar até aqui. Então, acaba sendo muito complexo, né? Não é um transporte muito direto. Então o People Mover vai ajudar bastante. Lembrando que isso aqui não é publi, lembrando que isso aqui não é jabá para administrador do aeroporto. É só mesmo um vídeo informativo para vocês. E vamos de volta por aqui. O acesso ao Terminal 2 também fica aqui no Mezanino. É só seguir essas marcações aqui, olha. Ó, Terminal 2. Essas marcações aqui no chão que não tem erro. Aqui embaixo com vários restaurantes, lanchonete, tem farmácia também. Nós seguimos por aqui. E esse aqui é o corredor de acesso, né? Que conecta os dois terminais. E o ponto é que quando a gente sai do Terminal 3 e entra no Terminal 2, meio que entra nas trevas, né? Que é um terminal super antigo. Muita gente reclama. Eu concordo. É um terminal que precisa de uma reforma urgente. A administradora do aeroporto fez recentemente muitas reformas, né? Na parte interna dele, lá no embarque. Mas a parte aberta deixa muito a desejar. A gente sai de um terminal super moderno e entra nesse terminal antigo. com uma aparência triste. Mas é o que temos. Olha aí, gente. Famigerado, Terminal 2. Aqui é o check-in da Latam, tá? Fica aqui na zona E. Lembrando que aqui é só doméstico da Latam, tá, gente? O internacional da Latam, tudo lá no Terminal 3. Daqui do Terminal 2 também saem alguns outros internacionais, né? A Europa sai daqui. A Aerolíneas Argentinas também sai daqui. A TAG lá pra Angola. A Etiópia. Todo mundo sai daqui do setor internacional do Terminal 2. Às vezes as pessoas confundem. Ah, o Terminal 2 é só doméstico? Não, ele é doméstico. Mas também tem uma parte dele que é internacional. E ele é feioso, né? É muito antigo, né? É original da época da inauguração do aeroporto. Mas lá dentro ele já foi mais modernizado, né? Tem partes mais modernas lá dentro. Mas aqui a parte externa tem essa aparência feia mesmo, viu? E vamos seguir por aqui atrás da estação do People Mover. Mais um setor aqui. Aqui fica a Gol. E aqui do lado algumas empresas estrangeiras também. E como eu falei pra vocês, é um terminal bastante feio, né, gente? Olha isso. Mais aquela coisa, né? É feio, mas funciona muito bem. E vamos descer. Já aqui no Terminal 2, ele vem nessa direção e chega aqui em cima, olha. Então aqui em cima que vai ser a estação do People Mover aqui no Terminal 2. E aqui tá bem completo ainda, viu? Então, por isso eu acho que vai demorar um pouco, bastante pra inaugurar, porque olha só. Tem muita coisa no tijolo ainda. Então eu acho que vai demorar bastante pra inaugurar esse People Mover, tá? Olha, o acesso aqui tá todo fechado ainda. Então, assim, esse plano de inaugurar em agosto é furada, porque hoje é dia 17 de agosto e tá longe de inaugurar alguma coisa aqui. E ele segue por ali em direção ao Terminal 1 e posteriormente à estação de trens, tá? Então essa é a situação do People Mover, agora em agosto de 2024. Eu vou voltar pra casa de trem pra que eu possa mostrar pra vocês qual é a situação dele lá na estação da CPTM, tá? Porque pelo menos aqui não tem nada totalmente pronto ainda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu voltei aqui pelo Terminal 3. É pra pegar o ônibus daqui até o Terminal 1, pra mostrar pra vocês a estação do People Mover lá. Em seguida, ir pra estação da CPTM, partiu casa, né? E o ônibus sai daqui da terceira pista do piso térreo e passa no Terminal 1 e vai pra estação. No sentido oposto, ele sai da estação, passa no Terminal 1, no Terminal 2 e por fim aqui no Terminal 3. Quem quiser comprar o bilhete do trem pode comprar por aqui, ó, ou pelo aplicativo Top. Pra quem não é de São Paulo, recomendo baixar esse aplicativo, comprar os bilhetes por lá, porque é muito prático. Algumas cancelas do metrô e do trem tem, você pode pagar por contato também, né? Cartão de crédito ou Apple Pay, funciona bem também. Mas não são todas as estações que têm esse serviço. E aqui na frente temos a estação do Terminal 1, bem aqui, ó. E essa estação parece que tá prontinha. Tá fechada a entrada aqui, porque logicamente que não tá em funcionamento ainda, mas essa parece que tá toda prontinha. E a estação do trem já é aqui na frente, olha. Bem ali, ó. Tá vendo? E na verdade, dá até pra ir a pé daqui do Terminal 1 até a estação da CPTM. Que é o que eu vou fazer agora, porque se eu for esperar o ônibus, além de demorar um pouquinho, o ônibus vem bastante cheio. Então, é... Vou ganhar tempo indo a pé, é uma distância curta. Hoje tá um dia ensolarado em São Paulo, não tá muito quente, né? Fiz bastante frio essa semana, inclusive, mas hoje tá uma temperatura gostosa. Mas é super perto, dá pra ir a pé. E esse aqui é o Terminal 1 daqui de Guarulhos. Guarulhos, é o antigo puxadinho, que era pra ser uma coisa provisória e acabou virando um dos terminais definitivos aqui de Guarulhos, né? É a Casa da Azul, aqui em Guarulhos. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro esse terminal. Falando nisso, eu vou deixar todos os vídeos de Guarulhos, como ir daqui do aeroporto de Guarulhos até São Paulo, como funciona o Expresso Aeroporto. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição, viu? Aí, tipo, não é perigoso ir do Terminal 1 até a estação a pé? Gente, não é perigoso, tá? Tem bastante segurança por aqui, tem muito pessoal de companhia aérea que faz esse trajeto. Tem estacionamento aqui embaixo, olha. Então não é perigoso. Obviamente que, como bom brasileiro que sou, não faria esse trajeto à noite, né? Acho que aí já é um pouco demais. Mas de dia, tem o menor problema. Inclusive, a não ser que vocês estejam com malas pesadas, é mais rápido ir a pé daqui do Terminal 1 até a estação de trens do que pegar o ônibus, né? Que demora pra vir e também chega bastante cheio. Falando no ônibus, ele tá, assim, com os dias contados, né? Quando inaugurarem o People Mover, provavelmente o ônibus vai parar de funcionar. E o povo tá reclamando aqui que com a proximidade da inauguração do People Mover, eles diminuíram os ônibus. E de fato, antes eram ônibus assim, a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, e eu esperei 15 minutos pra pegar o ônibus até que eu terminar 1. Então assim, acho que eles estão reduzindo os ônibus, né? Com a proximidade da inauguração do People Mover. Olha, e a linha passa aqui, ó. Faz esse caminho aqui e chega aqui na frente, na estação. E tô chegando aqui na estação. Ó um 777 da Latam pousando ali, ó. Um 777-300 da Latam pousando. E aqui já é a estação da CPTM. Olha só. Aquele quadrado ali, aquela caixa ali, é a garagem do People Mover. Dá até pra ver que tem um trem lá dentro. Eu vou tentar mostrar o trem pra vocês, tá? Mas ali... Aí aqui é a estação. E esse é o trajeto que ele segue até os três terminais. E seguimos por aqui, em direção ao embarque. Os trens saem daqui, em direção à estação Barra Funda, com parada no braço e na luz, de hora em hora. Do começo de cada hora, tá? Mas não vou me aprofundar, porque tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como ir daqui do aeroporto até São Paulo. E os links desses vídeos estão todos aqui embaixo, na descrição. E olha só. Aqui temos o famoso aeromóvel, ou People Mover, como você preferir. Que é o trenzinho que vai conectar a estação de trens daqui, do aeroporto até os terminais. A gente tá na metade do mês de agosto. Esse vídeo está sendo gravado no dia 17 de agosto. Era pra ter inaugurado na metade do mês. Ainda não foi inaugurado, né? Não sei quando será, mas esse aí é o People Mover. Ou aeromóvel, como você preferir, tá? Serão, se não me engano, três trenzinhos desses, que vão conectar aqui a estação de trens ao terminal 1, seguido do terminal 2 e, por fim, ao terminal 3, que é totalmente internacional. E agora de volta pra casa. E eu espero que esse vídeo tenha matado a sua curiosidade a respeito do status atual do People Mover aqui do aeroporto de Guarulhos. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. É muito importante pro voo na janela. Siga o canal, caso ainda não sigam. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.